Música 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 Olha aquele tubarão ali, olha Olha as feras Música Olha os tubar merging ali Olha as feras está passando aqui, bem pertinho de mim, olha, passou perto de mim, eita, quase queita, vai mais para lá, vai mais para lá, olha a fera, olha a raia aqui, olha só, lá vem ele ali, olha a fera ali, olha a fera chegando, olha a fera chegando, tubarão olhando, observando, olha a fera, olha a cara dele, está meio paralisado, olha só pessoal, que aquário é esse, hein, extraordinário, né, essa é a natureza, esse é o Deus criador. Olha ele ali, paradinho, ninguém está perto dele, vai ver ele de novo, a fera, o tubarão, olha ele chegar, olha só, olha ele ali, olha ele aí, tubarão, olha o tubarão de novo, olha, olha só, olha só, olha só.